Decidi começar uma outra subsérie ou série no canal sobre jogos de cartas, card games, porque eu sou bem viciado nisso Eu vou começar com este chamado Monster Slayers Primeiro porque eu acho ele legal e segundo porque eu acho que quase ninguém conhece esse jogo e ele não é nem um pouco ruim Ele podia ser um pouquinho mais conhecido Eu não sei se eu começo um save novo ou continuo, eu vou continuar Então seguinte, a ideia deste jogo aqui é que... Ei, eu queria começar uma run nova na realidade Como é que eu faço? Vamos começar um save novo então Melhor Primeira coisa, escolher uma classe que vai mudar basicamente o deck inicial E cada classe joga bastante diferente Em termos de mecânicas das cartas e dos combos Eu vou com... Rogue Ou o alpire Aqui dá de fazer um personagenzinho Pode ser esse aqui Certo O jogo segue em três dias ou quatro Cada dia tem que entrar numa dessas áreas do jogo Agora tem uma para escolher porque é o tutorial do save novo Mas depois geralmente tem duas para escolher Mas depois geralmente tem duas para escolher Vai para uma ou para a outra Depois no próximo dia abre outras duas E por aí vai O personagem tem equipamento e inventário Que obviamente eu comecei vazio Tem um deck inicial E Tem alguns upgrades Meio estilo roguelite Que De uma run para outra Mantém esses upgrades E Vai sempre melhorando Ah O progresso geral Ok, começar aqui Ah Cada dia de jogo Dentro de uma dungeon vai ter um mapinha Onde Eu devia estar capturando o mouse Eu acho Bom, tudo bem Onde basicamente Clica num lugar Acontece um evento Clica no próximo E tal A maioria dos eventos são combates Mas as vezes tem lojinha Ou Algum outro Bônus Bom, o tutorial vai explicar Mas eu vou reexplicando Basicamente Passa texto Passa texto Passa texto Passa texto Tá Pra começar eu posso fazer mulligan ou não Que é trocar a mão inicial Eu não quero fazer isso Ah O personagem tem alguns stats Tem mana HP AP é Ponto de ação E As cartas Podem gastar AP Podem gastar mana Ou podem não gastar nada Começa do meio E Eu tenho que vencer O outro inimigo Tirando todo o HP dele E morro se eu perder todo o meu HP Posso usar quantas cartas Eu tiver na minha mão Enquanto eu não Não tiver gasto todo o meu HP E MP E só tiver cartas que precisem gastar isso Ahm Bom, inicialmente As cartas não vão fazer muito Muito efeito Algumas cartas Como essas vermelhinhas Dão só dano físico As cartas Que cor é isso? Verde e amarelado São as cartas de suporte Que geralmente tem um efeito extra E as cartas azuis São as cartas de mágica Então por exemplo Aqui eu posso Atacar Para dar um pouco de dano Essa carta Dá um pouco mais de dano Mas gasta AP E essa Eu posso escolher Eu podia escolher? Não Fazia várias coisas Dava dano Ganhava AP E sacava a carta Ao 20 eu já matei o bicho Aqui um outro Evento Na sequência E aqui Bom, eu quero abrir ele Eu posso escolher uma carta Essa carta vai ir para o meu deck Que Ele vai crescendo conforme Todas as partidas E os encontros que eu vou fazendo Durante essa run Que nem Jogos Com mecânica Mecânica de deck building Onde O deck começa pequeno Mas vai colocando cartas nele Durante a partida Aqui eu quero pegar essa carta E vou para o próximo encontro Certo Então vou gastar Jogando essa carta Eu gasto money Para escolher o que eu quero fazer Eu quero sacar uma carta nova Vou Atacar com essa carta Que saca outra carta E Atacar aqui Atacar aqui E isso eu posso Block Ou ganhar AP Que não serve para nada nesse turno Ou Dar dano Eu também posso guardar a carta No próximo turno Se eu der intern Eu posso descartar a carta Também Para Como no próximo turno Eu vou sacar Para ficar com Três cartas Se essa carta Eu não quero usar agora E quero deixar espaço Para vir mais cartas boas No próximo turno Eu posso descartar ela Eu vou Bloquear Só para mostrar como é Como eu dei um block sete Eu fico com o escudinho Cada dano físico Primeiro subtraído da linha E depois da vida Agora eu posso Ganhar uma carta Ou Um dos bônus aqui em cima As cartas Que eu faço upgrade Elas se mantêm Melhoradas Até o final dessa run E quando começar outra run Eu sempre começo Com as cartas mais fracas Eu vou pegar Essa carta aqui E continuar aqui Aqui vamos Bom, ganhei xp xp me dá level Level geralmente aumenta Um HP E Geralmente Nos levels Eu consigo Algum bônus também Agora eu tenho um ponto de upgrade Que eu vou querer fazer o que? E Este upgrade aqui vai mudar As cartas iniciais do deck Dessa classe Em todas as runs futuras Ok Ok O que esses equipamentos vão fazer? Então A arma Aumenta o dano Da primeira carta de Ataque Que eu uso em cada turno E Esse equipamento por exemplo Dá mais dano Aumenta o meu AP E aumenta o meu HP também Então equipamentos também Alguns equipamentos dão uma carta pro deck E Outros efeitos Variados Agora sim eu escolho onde eu quero ir Bom Agora eu preciso escolher um acompanhante que basicamente vai dar uma habilidade que eu posso usar em uma batalha e depois ela demora nesse caso duas batalhas para poder usar de novo Eu quero Eu quero... Este Este Bom Vamos no cara de nível baixo primeiro Este carinha tem resistência ataque físico Este carinha tem resistência ataque físico Está morto Então Olá Olá O capitão me dá Tirou sempre essas opções Eu quero dar um upgrade No Restep E Vamos para aca Hmm I can see them dodge my attack. My aim just keeps getting better. It's going to be a bonus level. What do I want? This card is good because it will give me... Of course. It will give me card draw. Now I'm level 2 and all of them are 3. But I have a vendedor here. I can delete cards from the deck, which is remove them from the deck until the end of this round. Generally, I like to delete the cards. For example, mana, if I'm in this class that doesn't use mana. Classically. This merchant, every delete and every upgrade that I do... This will be cheaper. So I don't want... And he can also sell items and cards. But I don't want anything. I want to get a card. I don't want to get a card that I've spent to delete. Here we go. I love to get a card. If I can still use the card. I can still use the card. I'm gonna be able to get a card. If you have a card you'll need to be good at. For the card I can't do. If you have a card. If you have a card, you'll need to be good at. Back to your card. Hmm... They never stood a chance. Eu vejo como eles lidam com a minha mão. Eu vejo como ele. Um, dois, três. Eu vou morrer. Não vai apontar. Ah, eu fui o crítico. Treasurer, treasurer. Capitão. Hum, o XP que me curou. Com meditação, eu ganho meu poder. Um, dois, três. 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 Hum, será que esse cara vende alguma coisa que vai me curar? Eu posso curar com 25 Globes, muito bom. Eu vejo eles morreram pela minha ataca. Hum? Nossa. Não gostei, gente. isso não é bom né eu vou morrer, eu estou envenenado Poison 1 3 2 1 3 ai eu já me sinto mais forte aqui é o boss eu só preciso matar o boss não preciso completar todo o cenário e 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 ele deve dar muito da e e e My aim just keeps getting better. Victory! My aim just keeps getting better. I understand this spell now. Let's do some hunting. Let's do this. Agora um segundo amiguinho. Um bichinho com cura. Aham. Let's see them dodge my attack. Let's go back. Essas traps, elas se auto-destroi. Dentro de alguns turnos. Ah. I hope no one got hurt badly. I hope no one got hurt badly. Ah. Look at this. Look at him. I'm dead. Ah. There's Mooney. And Mooney. I'm dead. I'm dead. Defeat. My aim just keeps getting better. Select your character. No time to waste. Let's go. I'll do what looks like. I am no one shall. We shall. I'll do what I- Time for some r- No one shall escape my- As long as we- Looks like you could use- As long as we- Looks like you could- I'll make sure- I'll make sure- My spell books are ready. Stay close, everyone. Let's do this. Alright, let's do this. Kip! Kip! Perfect. Alright, let's do this. Roshna! Roshna! Oh, yeah! Rosh! Here we go! URSTATE! Parece que eu melhorei... Olá! Aqui vamos! Aqui vamos! Put this new skill to good use. Huh? What is this? What is this? Don't get careless. The sting of destruction. Nossa! 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 Que combo! Get another victory. Get careless. Get careless. Not even trying. Perfect. I better study these new skills. Get careless. All right, you know what to do. This victory is satisfactory. All right, you know what to do. Good. Here we go. Taste the sting of destruction. All right, you know what to do. Notigran. Bomba! Slow down. Kill the ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. I'd better study these new skills. Puxa Vamos ver se tem algo para comprar Se tem algo para comprar Blink gente 7 mais 6 13 vezes 3 não vai matar mas eu posso ganhar e ainda faltou 8 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 9 10 10 11 11 11 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Isso que coisa, hein? Nossa! Poison 2 e... Não tem chance de crítico por causa do equipamento. Que bicho que não leva dano. Não tem chance de alcançar. Não tem chance de alcançar. Que bicho, eu não tenho, não tem chance de alcançar. Que bicho, eu não tenho. Eu não tenho que ter que alcançar. Ok. Estou morto, nossa! É, acho que deu de ter uma ideia. Eu não sei se eu vou fazer outro vídeo desse mesmo jogo, porque eu pretendo mostrar inúmeros jogos de cartas. Mas quem sabe, né? Em algum momento eu faço também um apanhado geral das mecânicas de todos e diferenças, similaridades e análises críticas. Mas por enquanto fica nisto aí mesmo.